Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece, já vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, porque aqui é vídeo todo dia. Mano, todo dia tá saindo um videozinho, a gente tá tentando botar tudo nos conformes aqui no canal pra sair videozinho, shortzinho, aquela coisa marota, ter livezinha, quem sabe aquele MT Curaçaí. Mano, enfim, hoje a gente tá aqui com o Mano, BMZ, eu sou o capitão, inclusive tem participações de NRAP e Marquinhos, mano, os caras são brabo. Mano, é a NRAP, né, é a NRAP, nossa, eu tô muito chique falando em inglês. Mas enfim, não esquece então de me seguir no Instagram, muito importante, me sigam no Instagram, arroba Rafa Nunes com SD, que tá eu bonitamente fazendo poses e postando essas marcas queridas que estão aparecendo aqui no cenário, Rocks Energy, Das e Rafa Nunes. Você tá maluco? Mano, tem coisa melhor que me seguir no Instagram? Aí não custa nada, link na descrição, arroba Rafa Nunes com SD, link na descrição. Enfim, também não esquece de deixar teu like, se inscrever aqui e ativar o sininho, porque tem vídeo todo dia que você não vai querer perder, né, mano? Porque, como é ambos, né? Música braba com VMZ, NRAP, que é outro rap aí que eu não trouxe ainda. Comenta aí, mano, que eu vou trazer a do NRAP, a do Marquinhos, o que vocês querem. Enfim, vamos pra tela de react, botar o headsetzinho da Daz, inclusive quem quiser ver. Tá aí, mano, o cara é o homem do Merchan, né? Pera aí, ai meu Deus. Não esquece de deixar o like pro mano VMZ. Primeiro link na descrição vai ser o vídeo original, então, né, não esquece de ir lá depois também. Ih, mano, tirar a musiquinha aqui. E 3, 2, 1 e me segue no Instagram mais uma vez, bora lá. Olha! Já gostei. Cadê? Aumentar aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso é bom, ó. Música Caraca, mano, muito bom. Olha isso, velho. Incrível. Música Eu peguei essa referência. Música Ó o beatzinho, mano. O beatzinho. Música Mano, que toque, velho. Música Que a desesperança corra, corra Pra que nunca mais o sonho morra Amém. Olha o VM rimando um beat de drill Claro que isso dá vil Animo e frota tem tudo navio Matelha é sem que frio Trago dinâmite esquerda ainda sendo pavio Mercadoria em barril Vem me dizer bolado, vem me dizer bolado Bota tanta saca, essa porra até parece um fio No fundo do poço eu podia estar cheio de ódio Mas aprendi em ser melhor Já que essa minha mãe é o teu pesadelo Eu garanto esse vai ser o pior Garruxa com o cano alterado Contra e contrabandeado Portão no contato do exterior Eu sei quem anda do meu lado Mas deixo a prosta sempre pronta pra traidor Doziano, tipo o rei Sabe, é sério, disse, eu sei Descabei da marinha, eu sei Aqui é nós que faz a lei Mano, sai, eu sai, eu sei Cada bagulho que passei Toma frente do meu grupo, pois Eu sou o capitão dessa gang Eu tô mentindo, se disse que nada nunca me abalou Mas eu tive um insinvencível pra não deixar de nunca ser quem eu sou Seus velas me respeitam Fiz muito escalar a boca E se não me respeitar Eu faço respeitação Eu faço respeitação Eu faço respeitação E ele recebe muito bom, velho Só vai ter meu dedo do meu pra você Treinei meus defeitos e regravei vários takes Hoje Cada ritmo eu arrepio o bumbum dos rei Tem É voadora na sua cara Maikinho, hein? Tem que mandar minha gangue e não perdi pra nada Falaram que é o meu auge Mão sabem vocês que isso nem me o esplê Caralho, mano Muito bom Caraca, mano O senhor, na moral Que edição foi essa, velho? Mano, muito bom Caraca, eu tô arrepi... Estou arrepiado, moleque Tô arrepiado Chegou até aqui Preciso te agradecer Se a feira tem vídeo novo Então ative meu sininho Com vocês me sinto forte Porque eu não tô sozinho Então embarque no navio Onde eu serei o capitão Fem que esse ano é nosso Junto com a tripulação E se o encontro tá marcado Então testa a gente se ver Separe no seu calendário Dia do VMZ Dia do VMZ, mano Marque no seu calendário Caraca, velho Muito bom Gente, não esquece Deixar o like Cara, sensacional O Unhappy O Marquim Cara, muito top Que foi isso? Eu sou o capitão, mano Negócio transcendeu, gente Enfim, espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu, mano Pelo amor de Deus Bolado tava ele Não esquece Me segue no Instagram Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo aqui E se quiser comentar aqui Fica à vontade Seja bem-vindo ao meu canal Então, gente Valeu, falou e fui